Música Esse Green Hill tem um significado muito especial, porque ele é um Green Hill de retomada, de superação e sobretudo de gente que não desiste. A Green Hill foi essa oportunidade que tivemos para fazer esse momento presencial, ainda meio híbrido, mas que foi fundamental para que nós rearticulássemos e também fortalecêssemos as agendas nos territórios. Encontramos várias instituições que apoiam agricultores, produtos da sociobiodiversidade. A gente encontra o SEBRAE, Ministério da Agricultura, encontra pessoas expondo seus produtos oriundos da cultura do café, do cacau, expondo seus artesanatos. Tudo isso vindo do trabalho das comunidades nos territórios indígenas, quilombolas, ribeirinhos. Também temos empresários que dialogam com esses empreendimentos para que eles possam comercializar, fazer negócios. Foi um momento importante para o nosso público beneficiário, que são populações tradicionais, comunidades tradicionais, para que eles pudessem olhar para esse universo. Tem pessoas que, por exemplo, nunca tinham saído do seu território. Então, conhecer um pouco como é que se dá essas relações, não só econômicas, mas também conhecer outras formas de produção que a gente encontra aqui na Green Hill, conhecer atores estratégicos do governo, da sociedade civil. A GIZ é uma organização de implementação da Cooperação Técnica Alemã. Desde muitos anos, nosso parceiro aqui no Brasil é o MAPA, e lá a Secretaria de Agricultura Familiar. E dentro dessa cooperação, estamos trabalhando já desde muitos anos sobre o desenvolvimento com essa ideia de aproveitamento mais sustentável dos recursos naturais para fins de melhoramento da vida dos produtores locais na Amazônia e outros biomas do Brasil. A agenda do Articula Fito, ela está vinculada à Agenda 2030, ela está vinculada também à FAO. Eu considero o Articula Fito um programa que seria um programa estandarte para você mostrar no exterior. Houve uma preocupação de um framework que não fosse somente ambiental. Tem toda uma questão social, tem toda uma questão inclusiva de pertencimento. Tudo que foi discutido na Cooperação Técnica 26, eu acho que o Articula Fito já está fazendo.